A foto foi tirada quando o caminhão ainda estava com o seu Jussano. Ele comprou o veículo em 2015 para trabalhar com mudanças, mas no ano passado resolveu alugar o caminhão para uma empresa que faz coleta de lixo em um condomínio fechado de Aparecida de Goiânia. O valor, 4 mil reais por mês. Como ele era financiado, esse moço dessa empresa pegou e me ligou. Eu achei interessante locar o caminhão para ele para garantir as despesas, as parcelas do caminhão até no final do ano. O contrato de aluguel foi fechado em abril do ano passado. E no início tudo ia bem, só que de dezembro para cá, a empresa parou de pagar o valor combinado. O contrato, que era de um ano, já terminou. E o seu Jussano está sem o dinheiro e sem o caminhão. Fizeram ameaça para mim dentro da empresa dele. Eu estive lá para conversar com ele um dia, ele fez ameaça para mim lá. Ao invés de conversar comigo, tentar resolver, ele me ameaçou. E diz que só entrega o caminhão na justiça. O seu Jussano chegou, inclusive, a mandar uma notificação extrajudicial através dos advogados dele, mas sem sucesso. Até hoje, nenhuma resposta. Inclusive, ele não consegue mais falar com os representantes da empresa, com as pessoas que alugaram o caminhão. A gente vai tentar agora contato com o Fábio, que é o proprietário da empresa. Vamos ver o que ele tem a dizer. Pode deixar seu recado. Você só será tarifado após o sinal. Também não conseguimos contato. Fica essa falta de informação, né? É, inclusive, para mim também é muito difícil, né? Porque eu tento também e não consigo. Da mesma forma, Marcelo, ninguém consegue falar com eles. O documento de 2019 confirma que o caminhão está no nome do seu Jussano. E ele está doido para pegar o veículo de volta. É que ele tem uma filha cursando medicina em uma faculdade particular. E sem renda, a situação em casa vai se complicando. Pedir dinheiro emprestado para cobrir o pagamento dela, das mensalidades, e para mim está um transtorno que não tem tamanho, né? Sem dinheiro, sem caminhão e com multas para pagar. Já são cinco notificações de infrações de trânsito. A maioria por falta de conservação do veículo. Eu já liguei para ele várias vezes, comunicando que está chegando multa, mas ele não preocupa com isso, não. Ele não está preocupado com isso, né? Eu já liguei para ele.